Vamos ver, vamos ver, cala aí, tá saindo não, tá com a? DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Essa festa do BN a bebida tá liberada É o baile do Paulinho a bebida tá liberada Ele soltou o pontinho e elas vem jogando a raba Ele soltou o pontinho e elas vem jogando a raba E elas vai, cabum da relas vem Põe no baile do Paulinho que eu vi acontecer No baile do Paulinho que eu fiz acontecer Ele soltou o pontinho e elas fez bumbum descer Ele soltou o pontinho e elas fez bumbum descer Fez bumbum descer Ele soltou o pontinho e elas fez bumbum descer Fez bumbum descer E elas vai, cabum da relas vem 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 Vamos ver, vamos ver Cala aí Tá saindo não Quá? DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Essa festa do BN a bebida tá liberada É o baile do Paulinho a bebida tá liberada Ele soltou o pontinho e elas vem jogando a raba Ele soltou o pontinho e elas vem jogando a raba Cabum da relas vem Foi no baile do Paulinho que eu vi acontecer No baile do Paulinho que eu fiz acontecer Ele soltou o pontinho e elas fez bumbum descer Ele soltou o pontinho e elas fez bumbum descer 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 Ele soltou o pontinho e elas fez bumbum descer Fez bumbum descer Fez bumbum descer Fez bumbum descer Tchau, tchau.